Você vai conhecer agora uma adolescente de 17 anos que nasceu com paralisia cerebral e hoje é recordista brasileira em três modalidades do atletismo. Sem patrocínio, ela treina de forma improvisada no condomínio onde ela mora, ali em Senador Canedo. Uma família de bem com a vida e sempre sorridente. Mas quando Eduarda nasceu, o diagnóstico dos médicos que a criança tinha paralisia cerebral não era nada animador. Quando ela nasceu, ela ficou uma semana internada na UTI, ela recebeu alta para o quarto. No outro dia, o médico pegou e falou para ela, para mim, que ela não tinha, me deu a entender, que ela não tinha expectativa de vida, que estava nas mãos de Deus. Mas hoje ela cresceu, tem 17 anos e a três é um exemplo de superação. Eduarda conseguiu vencer os próprios limites, se transformando numa atleta de destaque no atletismo para desporto. Recordista brasileira nas modalidades de arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, ela acumula mais de 35 medalhas conquistadas em competições importantes que participou. A mais importante foi os escolares, que foi onde eu comecei tudo. E na primeira vez que eu competi, eu consegui um ouro e duas pratas. Depois eu fui para essa aqui, foi a minha segunda competição. Essa daqui é o Meeting. Ele é contra os adultos e eu era a única criança ali. Então, tipo, foi uma explosão de sentimento muito grande, que eu vi que não ia ser fácil e que eu queria realmente aquilo para mim. Ser conhecida como Recordista Mundial é muito gratificante. Essa trajetória curta, mas repleta de conquistas, requer muita dedicação. Com a ajuda dos pais, Eduarda passa horas treinando neste pequeno espaço, no condomínio onde mora em Senador Canedo. E os equipamentos não são os mais adequados para esse tipo de atividade. Sem o incentivo de um patrocinador, Eduarda precisa superar também outros obstáculos na hora dos treinamentos. Este banco, como é chamado, essa estrutura aqui, é utilizada em todas as competições que ela participa. E foi um proviso que o pai fez para garantir que você possa fazer os treinamentos. Mas esse equipamento não é o adequado, inclusive traz um custo a mais, porque tudo isso aqui tem que levar na bagagem. Sim, traz um custo a mais porque ele é pesado. Se fosse feito com material próprio de alumínio, ele seria bem mais leve e o custo seria melhor, menor. Eu estava observando que precisa, inclusive, de um tablado, até para que você possa se apoiar, para não acontecer um acidente. Não tem isso. Com o tablado, o banco fica preso totalmente e aí eu posso explodir mais quando eu vou lançar alguma coisa. O pai de Eduarda usa o peso do próprio corpo no banco para evitar um acidente durante os arremessos. E são vários durante os treinos. Eu até arrisco uma tentativa para sentir o grau de dificuldade. Vou simular, então, que se eu estivesse sentado, né? Aí eu tenho que pôr aqui na orelha e fazer isso. Isso! Por que tanta dedicação nos treinos? A dedicação é para sempre levar a um lugar e o lugar que eu quero agora é ir para as Paralimpíadas, do Parais de Porto, que vai acontecer em Paris, né? O ano que vem. E também quero ir para Bogotá, que vai ter uma seletiva em São Paulo, no Open. E se eu conseguir a classificação internacional, aí eu posso ir. Esse esporte chegou por acaso na vida dessa atleta. Eduarda foi descoberta graças a um trabalho social desenvolvido com crianças carentes, pelo grupo Garra de Senador Canedo. José Adriano, conhecido como Jabá, foi quem encontrou essa joia rara, pronta para ser lapidada. Todas as vitórias e conquistas desta atleta corajosa se transformaram num choro coletivo entre os envolvidos nessa história. A começar pelo pai, um dos maiores incentivadores. Tem jeito de não se emocionar quando eu falo dela. É minha vida, eu tô aí. E que venha a medalha olímpica. Fé em Deus. Fé em Deus vai vir. O esforço dela vai ser recompensa. Como que as pessoas te olham hoje? Sabendo da sua capacidade, sabendo da sua história vitoriosa. Eles olham com um olhar diferente. Sim, com certeza. O que me define é o meu valor, é o meu limite. A deficiência é só uma questão ali que tá ali comigo, mas ela não me prende. E é uma coisa que muita gente não entende sobre isso. Música Legenda Adriana Zanotto